A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, notificou mais de 3 milhões e 400 mil motoristas das categorias C, D e E, que ainda não realizaram o exame toxicológico obrigatório. E atenção para quem não regularizar a sua situação, as multas começam a partir de maio. A Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, está notificando condutores das categorias C, D e E, que ainda não regularizaram o exame toxicológico vencido. Ao todo, 3 milhões e 400 mil motoristas em todo o país devem receber o aviso do órgão por meio da carteira digital de trânsito. O objetivo das notificações é evitar que esses condutores sejam penalizados. Isso porque motoristas das categorias C, D e E, que são os que dirigem caminhões e ônibus, por exemplo, com o CNH vencendo entre janeiro e junho, serão multados a partir de 1º de maio, se não estiverem com o exame toxicológico em dia. Para aqueles com o CNH vencendo entre julho e dezembro, as multas começam em junho. Segundo a Senatran, as autuações poderão ser feitas diretamente pelos sistemas eletrônicos dos departamentos de trânsito, os DETRANS. A não realização do exame dentro do prazo estabelecido é considerada infração gravíssima e a multa prevista é de R$ 1.467,35, além de sete pontos na CNH. Para realizar o exame, o motorista deve procurar um laboratório credenciado pela Senatran. O teste que detecta o uso de substâncias psicoativas, como anfetamina e cocaína, por exemplo, consumidas até 180 dias antes, é feito por amostra de cabelo, pelo ou unha.